Naquele Natal, o Rio de Janeiro assentou o Alain e deu-me mostrar para mim o título de assentamento. O nosso governo recebeu 420 mil títulos para assentar. Em função disso, obviamente, você não viu o MSP agindo. Nós queremos que todo mundo seja feliz, tenha sua propriedade privada, cuide a sua terra, faça benfeitoria. E no futuro, em forma, não deixe com só irá esse benefício. Mudou a sua vida esse título aqui, ô? Com certeza, presidente. Inclusive, eu estou aqui para lhe agradecer porque eu sou uma das 5 mil famílias assentadas no Rio Grande do Norte que, antigamente, o voto de reforma agrária não era objeto de herança. E, graças ao senhor, não só o acesso ao crédito para melhorar a nossa produção e nosso desenvolvimento dentro da reforma agrária, mas isso aqui é a garantia que os meus filhos e os meus sucessores vão ter. Hoje eu deixei de ser pastorador de terra do governo e passo a ser produtor, proprietário de terra, e a graça dos senhores. Isso aqui é um documento. O PT fala sempre para ajudar o pessoal da reforma agrária. Nós demos mais título que Lula e Dilma deram em 14 anos. Nós demos aqui em 4 anos. Somos a Ferreira Rico também, está o marido me lembrando aqui. Ou seja, nós realmente fizemos muito, por todos, sem exceção, aos mais abastados ou mais humildes. O Brasil estava indo bem. Não tivemos agindo no nosso tempo. Nós não tivemos invasão de terra. Mas poucos pudermos, nós rapidamente aí resolvemos o aço. Então, para que o colega aqui, o achatado, é o Alain, eu vou assinar aqui simbolicamente o título dele aqui. Isso aqui é para que toda a minha família, todos os meus sucessores, saibam quem foi o homem e o presidente que realmente ajudou a reforma agrária e a agricultura familiar nos países. Fiquei muito honrado. Nada mais sim do que a minha parte. É um grande produtor jovem, o presidente. Nós, inclusive, o pessoal que mexe com a agricultura familiar, nós dobramos o valor que eles podiam vender para os municípios daquilo que plantavam na sua pequena propriedade. Passamos de 20 mil reais para 40 mil reais. Ou seja, fizemos a nossa parte. Não é nenhum favor nosso, é obrigação nossa atender a todos. E está aqui o exame de mais um rio, estamos vendo agora nesse agente com muita desvoltura voltar a agir no Brasil e isso não é bom porque a propriedade privada é sagrada. É para quem? Para vocês e é para ele também que tem agora o seu título de propriedade. Passa ação aí. Passa ação aí. Passa ação! Passa ação! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma